Oi meninas, tudo bem com vocês? E com isso tudo bem. Vou mostrar para vocês, vou fazer um vídeo mostrar para vocês uma bolsa de crochê que eu fiz, ó. Eu fiz essa bolsa de crochê, encomenda, ó, fiz assim, tá? Aí coloquei esse coisinha atrás para regular e coloquei isso daqui, ó, para regular a alcinha, tá? Nossa, gostei tanto de fazer essa bolsa que eu coloquei, deixa eu colocar para vocês, um botãozinho, uma pérola bem grande aqui, ela botou a bolsa e coloquei duas florzinhas, coloquei as pérolas em volta e ficou assim. Gostei bastante de fazer essa bolsa, bom pessoal? Deixa eu mostrar o tapete que eu terminei. Quero mostrar para vocês o tapete que eu terminei de fazer, ó. Nossa, quase a dia que eu comecei a fazer esse tapete, agora que eu terminei de fazer esse tapete e fiz mais um verde, um econômico, ó. Eu tinha feito um verde, aí sobrou essa linha e eu fiz mais esse daqui. E fiz mais um puxa-saco, uma mulher me pediu, bem simplesinho, ela queria bem simplesinho, mas eu coloquei uma florzinha aqui, aí ficou assim, tá bom pessoal? Só isso, fiz esse vídeo para mostrar para vocês o trabalho que eu estou fazendo e até o próximo vídeo. Se inscreva aí, se gostou, comente, tá bom? Ativa o sininho aí, até o próximo vídeo. Dá bastante joinha aí pessoal, para mim, o canal meu poder crescer, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!